Herman Difusão Portuguesa Redações de Nelito Poderosíssimas reflexões sobre o mundo que nos rodeia pela criança prodígio de Herman Difusão Portuguesa Redação Tita do Carnaval Eu gosto muito do Carnaval, o Carnaval é a altura do ano que as pessoas podem vestir roupas parvas à vontade Eu tenho inveja dos escuteiros para o que podem fazer isso todo ao ano Eu gosto muito de mascarar de super-homem mas dá-me muito trabalho para o que primeiro tenho de vestir o fátio ou depois desmontar a minha bicicleta e aprofusar as rodas de uma cadeira para ficar igual a ele A minha mãe gosta muito de se mascarar de dama antiga mas o meu pai diz que para a parte da antiga ela já não precisa de mexer em nada para a parte da dama ainda não há máscaras assim tão boas A minha mãe diz que o meu pai devia mascarar-se de leiteiro num gesto de simpatia por o que o leiteiro também se mascarar de uma pai todas as manhãs Eu gosto muito de ver o Carnaval do Brasil Há duas coisas que eu gosto mais no Carnaval do Brasil que há duas coisas que têm uma mil e arredondas O melhor Carnaval do país não é o de tomar nem nas caldas da rainha nem o de laleia do PSD O Dorão Barroso foi o bombo da festa de Viseu e o Santana Lopes tem sorte porque mesmo Conde não é Carnaval ele tem em casa uma tia-sinha Eu gosto muito de ver a tia-sinha Os políticos é que deviam participar no Carnaval do Brasil naquele desfile das escolas de samba Por exemplo, o Jorge Coelho devia ser chefe da escola da Mangueira porque sempre que há um incêndio no PS lá vai ele apagar os fogos O PSD também devia fazer uma escola de samba parecida com a dos Unidos da Tijuca que eram os dos Unidos da São Caetano o Paulo Portas queria desfilar naquela escola de samba que se chama Mucidade que eu acho que ele se identifica para desfilar na escola dos Caprichosos e o Ministro da Cultura e depois lá também no Brasil há uma escola que se chama Boi da Ilha e aí o meu pai diz que havia um que podia lá desfilar mas que não pode porque já está no Carnaval da Madeira não percebe o que é que ele quer dizer com isto porque eu sou pequenino e nunca ninguém me explica estas coisas Outra escola cá no Rio de Janeiro chama-se Em Cima da Hora e o meu pai diz que gostava muito de desfilar nessa se chamasse em Cima da Nora eu também não percebo, eu sempre ninguém me explica nada Outra escola cá no Rio de Janeiro chama-se Engenho da Rainha era boa para o Dom Duarte porque ele é mesmo o Engenho da Rainha e ainda por cima não precisa de ilhas mas aquilo que eu gosto mais no Carnaval é das bisnagas porque é a única oportunidade que uma criança tem para pôr as miúdas molhadinhas Herman Difusão Portuguesa